Estamos aqui mais uma vez para desvendar o mistério. Quem pegou o ovo do Léo? A gente vai saber agora que é boa! É boa! Cadê o ovo do carro? Cadê o ovo do carro? Fala! Fala! Cadê o ovo do carro? Fala! Cadê o ovo do carro? Cadê o ovo do Léo? Cadê o ovo do Léo? Cadê o ovo do Léo? É você que conheceu essa merda! Léo, nós vamos descobrir hoje quem pegou o seu ovo? Foi quem? Foi você, Carinha? foi o gênio! Chama o gênio aqui! Foi o gênio! Ele tá no barulho! Foi o gênio! Óbua! É.... Óbua! Foi o gênio! Então... nós vamos atrasar o gênio. Eu gênio! Estamos chegando aí. Que você pegou o ovo de Léo! Foi esse aqui? Mas não tem o ovo aqui! Foi ele! Foi ele! Foi você! Pela água! Pela água! Você pegou o leão! Pela água! Pela água! Não foi ele, não foi ele, não foi ele. Você também é que eu me quero falar agora! Fui, Kenney. Para a verdade. Para a verdade. Foi eu. Foi você. Cadê o outro? Cadê o outro, né? Cadê o outro, né? Você vai morrer. Eu sou um safado. Você não usei minha voz. Você vai morrer. É a voz. É a voz. Cadê o outro no carro? Fala dele. Cadê o outro no carro? Fala dele. Mentira! Você vai ficar com o outro no carro com mulher pra caramba. Eu quero ficar com o outro no carro também. Eu quero ficar com o outro no carro também. Você não tinha de cotado? Não, eu não quero ficar com o outro no carro. Eu preciso nem de galinha. Léo, isso aqui é o troco. 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 Chega, chega, chega.